Olha turma, vamos ver aqui que nós vamos ter o prazer de mexer hoje, hein? Vocês já devem conhecer aí dos grupos, olha aquela Mitsubishi, vocês já devem ter visto aí, rolou os grupos tudo, né? O pessoal ficou louco aí com essa televisão, olha, dá uma olhada, gente, aquela televisão Mitsubishi da caixa, tava na caixa A pessoa pegou ela na caixa, olha só, só pra vocês apreciarem aí, ó, como é que tá, deixa eu até ligar a luz aqui, ó Olha só como é que não tem um risco sequer, nada, 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 saiu da caixa, da loja, como se tivesse saído da loja Olha, não tem um gasto sequer, cara, um gasto A sensação é de que você tá, pegou ela da loja hoje e veio aqui pra usar a TV Muito lindo, olha a serigrafia Realmente a TV muito, muito linda, não tem um risco, não tem um nada, tava na caixa, né? Acho que eu fico guardado na caixa todo esse tempo Olha aqui, olha a madeira que aqui sempre estraga, olha isso aqui Mas não tem um nada, um cantinho Não é possível achar uma TV assim, né? Não, sem orelha na madeira Sem condições, sem condições Isso aqui tá muito lindo, ó, tá perfeita Até o azul aqui tá bonitão, ó Tá, tá íntegro, né? Tá bem viva a cor, né? Tá bem viva, tá lindo, cara Olha o logo aqui, ó Deixa eu apreciar Não tem um arranhadinho, gente, um arranhadinho E aí ela tá aqui pra fazer uma revisão, né? Uma revisão de um probleminha Que é exatamente um problema, né? É, fazer uma revisão Porque como ficou 41 anos sem ligar Então todos os capacitores com certeza já precisam de... A gente vai dar uma olhada neles, né? Ver se... O que precisa ser feito O áudio tá de vez em quando ele... É, o áudio fica... Tá com voz de telefone, né? Quando tá com volume muito baixo Isso, parece um radinho de pilha, né? Exatamente Isso aí geralmente é... Assim, como ele não ocorre 100% das vezes A gente vai supor algumas coisas, tá? Mas isso aí geralmente Quase com certeza É capacitor de acoplamento do amplificador de áudio, tá? É, pode ser Essa TV aqui, ela é... O amplificador de áudio é transistorizado E ele tem basicamente... Eu acho que dois ou três capacitores via acoplamento Um do pré, um da saída Sim Na saída acho que são dois A gente vai fazer a substituição deles, tá? E no mais, dá uma olhada no restante Na fonte ali a gente vai dar uma... Um carinho também E ela... E eu vim aqui, né? Pra fazer essa... Essa revisãozinha nela aí Porque... Pra transportar uma televisão dessa De madeira que tá impecável desse jeito É complicado Você coloca isso aqui num banco de carro, assim Alguma coisa Pra transportar Nossa, rala tudo aqui embaixo Rala mesmo E acaba... Começa a desbeiçar O aglomerado, né? É, desbeiça o aglomerado, tudo Fica horrível Olha que coisa linda Trinco, tampa traseira Mas vocês vão ficar impressionados Por dentro dela Não deve ter nenhum pozinho, né? Não tem um pelo de pó Rapaz, eu tô é louco Pra ver quem tá por dentro É, tem a caixa Tem o isopor Tem o saco plástico Nossa, mas... Gente, vocês não têm ideia De como ela tá linda Parece que a sensação é exatamente essa Você veio da loja e abriu ela E tá... É, parece que a gente tá lá em 83 Comprou... Exatamente Comprou nas Casas Bahia É a mesma sensação Na Rua Nas lojas Ultralar, né? Essa sensação é pra pouco E aí chegou em casa e abriu ela, sabe? É incrível Rapaz, liga ela um pouquinho aí Vamos, vamos dar Eu ligo pelo celular Ela tem o controle Ele tá aqui, mas... Mas eu quero preservar o controle, né? Pela idade Então eu tô usando o celular Olha lá Eu venho aqui com... Que meu celular tem infravermelho E aí eu ligo ela por aqui Né? E assim não fica também... Usando e gastando e sujando, né? Bom, eu acredito que agora deve ser mais ou menos... Mais ou menos a sétima vez que eu tô ligando essa TV, né? Lembrando, né? Eu acho que eu até esqueci de apresentar Mas essa TV aqui é do Marco É Acabei esquecendo de falar É, eu sou o mesmo dono da antiga Telefunken, né? Isso, que eu consertei aqui também Daquela gigante que, né? Deu alguns problemas E aí agora me vem essa raridade, né? O cara é especialista em achar raridades aí É impressionante Só ele tem a senha, viu? Não passa pra nós de jeito nenhum Mas é muito bonita, cara Olha ele Ó, vocês podem ver até O som não tá ruim, tá? Mas ele intermitente, ele fica um pouquinho ruim Geralmente é coisa de capacitor mesmo O problema é mais em volume muito baixo, né? Que às vezes passa... Passa batida, né? Não sei se dá pra perceber, mas... Fica meio som de telefone, né? Aqui dentro tem a caneta Tem caneta dessa TV não, né? Ela é de... Essa não tem que ver Vai puxar aí Ela é de avistazinha Perfeita, a serigrafia Zerada Quebrada, gasta, a pessoa abre, fecha É, exatamente Essa aqui tá impressionante, cara Impressionante A imagem maravilhosa Tubo novo, zerado É um ritmo muito alto Praticamente nunca foi usado O tubo não sofre... Não tem aquelas manjas, né? Aquelas manjas coloridas, né? No canto da tela, né? Que eu achei incrível Que às vezes você tem que pegar o imã do alto-falante pra tirar Desmagnetizar É, exatamente, desmagnetizar Você é dançarino? Eu sou... Mas eu nunca fui escola de dança Eu aprendi comigo mesmo E os cabelos aí é seu mesmo? Meu mesmo Não é peruga, não, né? Não Tá bom, tá certo Linda, linda E aquele cabelão loiro também é seu mesmo? Dá vontade de ficar assim o dia inteiro Dá vontade de assistir o dia inteiro, cara É, a tentação é enorme Caraca Depois a gente vai ver a caixa dela, né? Claro, com certeza Nós vamos lá embaixo, lá no galpão Vou mostrar a caixa, tudo bonitinho Ah, legal Porque não adianta a gente também falar aqui de caixa que a gente não mostrava É, a caixa é a mais importante, né? Manual de expressões, ela tem O pessoal vai ficar... O pessoal vai... Olha, essas coisas aí, ó Olha só, gente Tem até o selo A caixa do controle remoto tem o manual de instruções Caraca Olha isso Tudo bonitinho, intacto E a caixa do controle remoto Com o fusível Eu não sei se o fusível era pra colocar no controle remoto ou era pra TV, né? Olha só como é que é Olha que interessante, ó Nem eu sabia disso, ó Fizou o padrinho de 20 volts e o manual Para fazer a troca, deve ser da TV Com certeza da TV Olha isso Eu não sabia que tinha esse daqui Eu nem sabia que tinha esses lembretes, né? E o controle veio separado, ele veio aqui dentro e fora da TV Exatamente Aliás, o mesmo senhor que me vem dando Ele me deu esse manual aqui Nossa, que bacana Esse aqui é do modelo mais antigo, né? Que é de 79 Mas a diferença dos manuais, né? Esse aqui já é branco e preto É, esse aqui é colorido Esse aqui já foi mais bem feitinho, né? Mais bem feito Novinho de tudo Zé Paula Zerava, zerava, zerava Muito lindo, hein? É, tudo nos lindos detalhes Esses desenhos que eram divertidíssimos, né? Uma outra época, né? As pessoas gostavam desse tipo de Esses desenhos, né? De interação, né? Um pouco mais simples Hoje em dia é tudo técnico Nem se bobear a TV, nem... Verdade Só tem o botão de ligar, só mudar o canal É, meio que perder o abraço Nossa, mas realmente muito legal, cara Muito legal mesmo É, agora chegou a hora de... De abri-la, né? Ver por dentro como é que ela tá Ó Aí, turma A caixa dela Os isoporzinhos, claro A TV tá lá no quarto, né? Mas tá completinho, ó Essa saquinha é o que vem nela, né? É, o que veio nela Que ela tava encapada Desencaixas, desencaixes Acredito que seja Seja o original dela Ela veio encaixadinha nos isoporzinhos? Veio, tudo encaixadinho Do formato da... Esse daqui, esse aqui é dela É, é dela mesmo É a parte de cima também Essa aqui é de cima, né? Isso E aí, esse aqui é a parte Que encaixa os dois lados aqui Pra fechar a tampa Entendi Você coloca aqui, tá vendo? Encaixa aqui Ah, tá É, tem encaixezinho, né? É Aí tem o... Negócio da invadinha aqui, ó Mas o interessante é lá por fora, ó Como é que era, né? Eu gosto muito de ver Como é que eram as caixas, cara Às vezes o pessoal fala Ah, a caixa é besteira, bobeira Mas a caixa conta muito da história também, né? Do aparelho Verdade Ó, vem o logo Essa caixa aqui já é mais... Mas acho que a televisão A maioria é simples assim, né? Uma outra que é colorida Mas ó, a caixa é bem simplesinha, né? Mas vem aqui o Vadim CGC, na época não era nem CNPJ, hein? É, verdade Avenida Buriti Buriti, né? Lá no Amazonas 2350 Manaus Caraca, que da hora, mano Aí tem o logo da... Loguinho TV Acores TC 2001Z TC 2001Z TV Mitsubishi TV Acores Mitsubishi Ah, olha, legal, mano Númerozinho de série, né? Isso Tá meio caidinho, mas... O outro lado tá até mais bonito Interessante saber Eu nem sabia que tinha, né? Ah, olha, tem até o peso 27,5 e 25... É É, deve ser só a TV, né? Frágil Nossa, da hora, cara Frágil Carregue com cuidado Não use ganchos Abra deste lado Nossa, que da hora, né, mano? Maravilhoso, né? Pensar que até pouco tempo, eu digo, há 20 anos atrás eu tinha uma caixa de uma TV Mitsubishi também Só que daquelas novas, né? Ah, da mais nova E aí eu joguei fora, mano Na época eu nem colecionava TV ainda Que pena Só que era bem mais moderna, né? Produzindo a Zona Franca de Manaus Nossa, da hora, cara É aqui, é aquele lado lá, né, que a gente viu Isso, é o ladinho mais feio dela Isso é bacana, cara, bacana Achar uma televisão com caixa assim é uma raridade É, 41 anos tem caixa Aqui embaixo foi reforçado, né, Cotré? É, foi reforçado pra transporte, pra não abrir Ah, tá Nossa, é legal, cara Muito bacana, viu? Guardar, guardar bem a caixa que ela é parte da história, né? Ah, essa caixa aqui é... É tesouro De história, mano, de história Bacana Não tá no chão, bem conservadinha Às vezes fica no chão É, pega a raridade e acaba estagando, apodrecendo, né? Olha a TVzinha aqui, ó Essa aí é outra minha também Bacana, cara Legal, muito legal Eu, particularmente, gosto muito de caixas, né? O pessoal não curte muito, não O pessoal acha que é besteira Mas eu acho muito legal, cara A história Faz parte, tem, é bom guardar Essa caixa é bem simples Tem umas que são bem detalhadas, né? Mostra Características do produto, né? Ou mesmo a tecnologia que tinham as caixas, né? Sim Bem bacana Mas é isso aí, né? Tô gravando Apesar de tá gravando esse take no finalzinho, né? Eu vou colocar lá no começo, lá Pra não atrapalhar Na edição do vídeo aí E vamos pro concerto aí Eu já sei o que que deu aí Mas vamos aí pro concerto, tá? Vai Vamos continuar aí Deixa eu mostrar aqui Olha como é que tá aqui, ó TVzinha por trás, ó Novinha, serigrafia Olha isso aqui, ó Que perfeição de adesivo Onde vai achar um adesivo perfeito desse? Tudo, ó Aqui também, embaixo, ó Ainda se tem o adesivo Ainda tá tudo estragado Tá amarelado Tudo zoado Esse tá branquinho Muito lindo, cara Muito lindo Vamos abrir Já tô Vamos abrir Já tô abrindo aqui, já É assim que tiver aberto A gente já dá uma olhadinha Nela por dentro Já tô abrindo aqui, já tô abrindo aqui Já tô abrindo aqui, já tô abrindo aqui Olha só, turma Como é que ela tá por dentro, hein Pena que eu não gravei a minha A minha reação quando vi pela primeira vez Porque tá Coisa mais linda do mundo Olha, olha esse Até o chassi dela impressiona Olha como é que tá lindo Pois é, não tem Não tem zinabre Não tem sujeira Não tem nada Chassi Até o chassi é lindo, cara É lindo Nunca vi um chassi nesse estado aqui De novo Flyback Brilhante Olha o flyback Não tem um pó Tudo limpinho, cara Os selos Transistorzinho Acho que é da fonte, né Esse OS7 Essa é linda, caramba As soldas brilhando Solda brilhando Tudo intacto, né Íntegro, né Esse resistor aqui dá uns problemas Dá, né Quando começa a usar Olha o resistor de cerâmica Branquinho As bobinas brilhando Capacitorzão da fonte Olha essa defletora aqui É achar uma defletora desse jeito Impossível, né Hoje em dia Nossa, impossível Nem quando a gente faz a limpeza Que limpa direitinho Não fica assim, né Porque sempre sobra alguma coisinha Amarelinho Capacitorzinho Olha as soldas brilhantes Brilhando Tudo novo Parece até ressolda, né Mas não é não É zero mesmo Coisa linda Só parece Porque ninguém ia ter paciência De ressoldar isso tudo Ia ser difícil Mas tá linda, cara Tá linda Olha o transformadorzinho ali, ó Brilha os contatos Eu acho que talvez Não dê pra ver na Na gravação Mas Aqui pra mim brilha Brilha os As soldas Os capacitorzinhos Olha o falantezinho Que tá Um tantinho Um pouquinho de mofo, né É, pelo Pelo tempo Que ficou guardado, né Olha o turbo Tá aí a data, né É, ó Tem data Julho de 83, né É Ou seja Foi as primeiras mesmo Da Mitsubishi Zoom E Brape Que foi Que foram fabricadas, né Porque esse modelo Foi acho que até 87, né Mas essa foi as primeiras Foi uma das primeiras, hein Nesse estado aqui Cara Que é o que me deixou mais contente, né Nossa Nem se fala, né Numa TV Nesse estado, cara Olha Coisa linda, né Por fora Por dentro Ó, turma Provavelmente O capacitor que Deve estar com defeito, né Ou quando ela dá esse tipo de problema De ficar com som Que nem de radinho Ou esse cara aqui Tá vendo que ele faz o acoplamento Aqui do circuito integrado Com o Pré-amplificador de áudio, né Amplificador de áudio aqui Ou esse aqui também, ó Esse aqui é da saída Quer ver, ó Ó, tá vendo? Do alto-falante Então Ou esse aqui Ou aquele lá Ele tem esse capacitorzinho aqui, ó Ele é do Ah, tá Ele faz um feedback aqui Ele faz uma realimentação negativa, tá Então Esse aqui Ou esse aqui A gente vai procurar ele na placa Ó, 357 É Mostrando aqui os capacitores Que a gente vai trocar Esse cara aqui, ó 354 Esse aqui Que é o de acoplamento também Da saída E esse aqui é do pré Acoplamento do pé Pré Esse aqui não é Philips não, tá Ele aparenta ser um Matsushita Mas não é Philips não E esse aqui também, ó Capacitor zebrinha Quebradinho nas laterais Tá vendo, ó Muito comum acontecer isso com eles Muito comum Ele faz parte do Da saída do Ou da saída do pré Agora eu não lembro A gente pode até ver Ele faz uma realimentação aqui Na parte do áudio Tá Não é bom deixar eles assim Eles até pode ser Que funcione Mas não é bom deixar Porque Ele vai oxidando Aqui as beiradinhas Aqui, né E o capacitor com o tempo Vai dando defeito Mas é basicamente Isso que a gente vai fazer, tá Capacitores Todos simples, né Apesar de já estarem Mais antigos Esse aqui não, mas Ó o outro zebrinho Aqui também quebrado Ó, agora que eu tô olhando As partezinhas dele Tá até aqui ainda Essas zebrinhas são ruins Por causa disso Até dá uma Olhada se não tem outro aí Mas Tem o capacitorzinho Mas Ok Ah, tem uns outros aqui Esse aqui Esse aqui já parece ter Philips, né Philipsinho Alguma coisa assim Esse aqui Parece ser Não sei que marca Que é, não Mas enfim Não é Esse aqui talvez Seja um Philipsinho, né Mas Vamos ver E esse aqui não Esse aqui é outra É Motosuchita Será também? Não sei Mas enfim, né Vamos dar uma avaliada aqui Ó aqui Um zebrinho aqui, ó Pelo jeito Todos os zebrinhos As TV estão Estão condenadas Isso aqui é a parte Do horizontal e vertical, né Mas aparentemente São esses três A gente vai dar uma Geral pra você ver Aquele mesmo televisão Que às vezes fica Na caixa guardada, né Ele Tem seus problemas Mas é isso Vamos fazer a manutenção Essa manutençãozinha aí Pra você ver Como que Capacitor velho É traiçoeiro Esse capacitor aqui, ó Ele dá muito defeito Nessa TV, tá Ele fica aqui no meio Aqui, ó Aqui embaixo Dessa Dessa cerâmica Ó Tá vendo como Ele até vazou Aqui, ó Ele tá vazado Ele vazou aqui Pro furo, ó E ó como que ele tá Estufadinho, ó Dá pra ver lá embaixo Ó como que ele tá estufado Dá pra ver Aquele pretinho ali, ó É as tripas dele já Saindo pra fora Tá vendo, ó Tá estribuchando já Tá vendo como é bom Fazer uma manutenção Mesmo em TV Que nunca ficou Que nunca usou Ou que usou pouco Ou que ficou muito tempo parada Capacitor velho, gente Não tem jeito É Tem que Tem que ficar de orelha em pé Porque eles estragam mesmo Mesmo que tenha ficado parado Estoque antigo Às vezes o pessoal Romantiza um pouco Estoque antigo, né Ah Capacitor que nunca foi usado Tá novo Mas não Eles sofrem também, ó Por cima A gente até nem vê nada Tá vendo, ó Porque esses capacitores Eles não são Ele tá até um pouquinho estufado Dá pra ver um pouquinho Que ele tá estufado Mas tá vendo Eles são lisos aqui, ó Eles são lisos, ó Eles não tem aquelas ranhuras Pra fazer ele abrir aqui por cima E estourar Então ele estoura por baixo Esses capacitores antigos É assim, tá Então assim Sempre tem que fazer Uma revisãozinha, tá Eu tava dando uma olhada Aqui nos outros capacitores Parece que tá bom, né Tem esse outro zebrinho aqui, ó Que tá Dando umas rachadinhas Na lateral também, ó Que é normal Desses capacitores, tá Esse aqui eu vi É um Nishikon Esse aqui Não sei, não Aliás, esse aqui é um Philips, tá Mas Acho que eu não vou mexer nele, não Ele não tá Não é crítico aí Não sei, vamos ver E o capacitor que a gente vai trocar É esse aqui Eu falei errado lá no outro take Tá, esse aqui, ó 357 E esse outro aqui Vamos trocar eles, tá Que é só mostrar esses detalhes aí Pra vocês Foi feito aqui na televisão Então foi isso, né O capacitorzinho aqui, ó Aquele que tava bem inchado Tá vendo, até vazou Ele tá meio lambrecado aqui, ó Acho que talvez não dê pra pegar no vídeo Mas ele tá bem sujo Ó como é que ele tá, ó Bem gordinho, né Aí trocou de som Do acoplamento do capacitor Do alto-falante Que tá legal E o do Que vai pro pré, né Esses capacitores aqui Eles não costumam estufar não Mas eles vão perdendo capacitância, tá É bem comum Mesmo os símens E os zebrinhos, né Ó, que foi trocado quatro Aqui tá bom Mas aqui tá quebrado Esse aqui é o do horizontal Olha como ele tá bem ruim Já tava pra ir pro saco, né E esses outros aqui Que é alguma outra função menor Que vem vindo lá Mas só pra Olha como é que eles estão Que estão todos quebradinhos Capastor zebrinho Sempre acontece isso E tá aí, ó A manutençãozinha é essa Agora a gente vai fechar a TV Achamos um mau contato Ali no fusível Aí o fusível tá funcionando Mas aí você dá uma balançadinha Dá um problema no fusível E aí trocamos o fusível Ó, turma Ainda vamos trocar também O alto-falante Que ele tava com uma De vez em quando Ele faz uma Um som mais fanhoso E olha só como é que tá O alto-falante dessa TV E aí tem esse outro-falante Que eu trouxe aqui também, ó Ó, esse não faz barulho Esse aqui faz Eu acredito que deve ter Entrado algum mofo Alguma sujeira aqui na Na aranha Embaixo da aranha Aqui na bobina Aqui, ó E tá raspando Então de vez em quando Esse barulho aparece E esse aqui não Esse aqui tá silencioso Então é só mais isso De manutenção Que a gente tem que fazer na TV E aí ela fica zeradinha Sim Agora só a questão É só colocar ali Que é bem chatinho, viu Ter o trafo na frente Mas é Dos problemas o menor, tá Vamos lá Aí já tinha perdido a graça Aí, ó Pessoal, finalizando a TV No bom estilo, né Aí, ó Jogando Um grande estilo Super NES Top Gear 2 Só testando a TVzão Ficou muito legal, cara Da hora Demais E agora tem TV aí Pra anos, hein Opa Pra mais 40 anos Se Deus quiser Vai dar pra se divertir muito Ficou muito legal Ainda novinho assim Então que esse cheiro de novo Você é louco Você é louco Ficou muito bacana Já estamos aí Uns 10 minutinhos Vamos ficar mais algumas horas agora Opa Com certeza Até a madrugada Mas é isso, turma Ficou Televisãozinha finalizada Uma revisãozinha Mesmo saindo da caixa Tem que fazer revisão, né E é isso aí, né Agora tem TV aí Pra bastante tempo Muito legal Vamos vendo aí Nos comentários Que vocês acham O que vocês acharam Dessa TV Vocês queriam Não tá à venda Não Não tá à venda Infelizmente Não tá Infelizmente não tá à venda Essa é música branca De olho azul Mas Podem fazer uma invejinha Aí nos comentários É que não tem problema Vamos pagar A vontade Valeu, turma Vão comentando aí Que eu vou Respondendo assim que possível, hein Obrigadão Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí, viu